Só chama poeira, buraco, serra. Num trajeto de 30 quilômetros você gastava 2 horas, 3 horas de viagem. Você faz com 20 minutos. Hoje nem troca marcha, encata uma marcha e vai embora direto. Estou falando pro senhor que eu vou fazer compra no Cuiabá e venho almoçar em casa. Nunca fiz isso aí. Até que enfim, acabou o sofrimento. É pelo Edgar e por você que o governo de Mato Grosso faz mais. Faz mais pelo social. Garantindo comida na mesa. Faz mais segurança com novos armamentos e viaturas. Faz mais educação com escolas novas e material didático de qualidade. Faz a saúde funcionar em todas as regiões. Né, João Luiz? Em qualidade eu comparo com um hospital particular. E acho que a qualidade do atendimento, de tudo que eu passei aqui dentro é de primeiro mundo. Eu recomendo pra qualquer pessoa. Para chegar em todo canto do estado e tornar a sua vida melhor, é que o governo faz mais. Governo de Mato Grosso.